Novas notícias do Glorioso no Fogão News. O Botafogo começa o campeonato carioca com alguns retornos e desfalques. Enquanto espera pela confirmação da compra de John Textor, o clube começa o estadual no momento de transição. O time de Anderson Moreira terá alguns desfalques nesse início, enquanto ainda busca se montar para a competição. Até porque o clube tem a ideia de contratar até cinco jogadores nos próximos 30 dias. A estreia do Botafogo na temporada 2022 não vai ser com o melhor que Anderson Moreira tem em mãos. Com alguns reforços a serem regularizados e outros se recuperando de lesões, o técnico deve mandar a campo um time com algumas mudanças daquilo que seria o ideal. Chay continua se recuperando da cirurgia que fez no joelho nas férias. Ele voltou antes do previsto para fazer um tratamento melhor, só que ainda não está liberado pelo departamento médico. Enquanto isso, o substituto dele deve ser Juninho, capitão e camisa 10 na base no ano passado, ao lado de Fabinho e Romildo. Gatito Fernandes e Luiz Fernando devem ser outras novidades nesta volta aos gramados. Na lateral, a tendência é que Rafael seja titular. Há dúvida em quem será o centroavante, já que Matheus Nascimento testou positivo para a Covid na segunda-feira da semana passada. Provável escalação do Botafogo. Gatito Fernandes. Rafael, Carli, Cano, Carlinhos. Fabinho, Romildo e Juninho. Luiz Fernando. Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Desfalques. Tchay, Recuperação de Operação no Joelho. Klaus, Dores na Posterior. Vinícius Lopes, Recuperação de Operação no Quinto Metatarso.